Oi gente, tudo bom? Eu ando meio atrasada com os vídeos da lancheira, peço desculpa pra vocês, mas na verdade é que eu gravo, toda semana eu tô gravando, acho que é ali que eu tenho que olhar, né? Toda semana eu tô gravando o vídeo da lancheira, então assim, mesmo que eu falte de fazer o upload no YouTube, eu tô gravando, tá gente? Essa semana foi super corrida pra mim, porque teve aniversário da Alice, eu vou fazer um vídeo sobre o aniversário da Alice, mas enfim, então esse vídeo é da lancheira da semana do dia 30, que foi do dia 30 de setembro, mas foi a primeira semana de outubro, né? Que logo na terça-feira já foi dia 1º. E é isso, espero que vocês gostem. Bom dia, gente, segunda-feira, hoje... Ai, desculpa gente, eu acordei ainda meio lenta. Bem, na lancheira da Elisa vai esse purê orgânico de maçã, é pura maçãzinha triturada, orgânica, ela gosta bastante. Eu dei pra ela experimentar um dia, ela gostou, aí ela pediu pra levar pro colégio. Vou botar a colherinha aqui pra ela comer o purê. Isso aqui é um canudo, pra ela tomar esse aqui, que é o leite de amêndoas com chocolate. Dark chocolate. Sanduichinhos. Esse aqui são sanduichinhos, pequenos pedacinhos de sanduíche, quatro. Desse lado eu coloquei uns docinhos pra ela. Aqui tem marshmallow. E aqui tem umas gominhas, que é essas gominhas aqui, eu deixei aqui pra vocês verem. É, umas gominhas orgânicas de fruta. E de snack, essas bolachinhas aqui. Então, esse vai ser o lanchinho da Elisa. Do Nicolas e do Thomas vai ser banana, sanduíche e um potinho de orelha, bolacha, orelha. Esse vai ser do Nicolas e do Thomas. É isso, gente. Terça-feira. Bom dia, gente. Nessa terça-feira eu tô mandando. Vamos primeiro pro da Elisa. Esse aqui é um muffin. É um English muffin, que eles falam aqui. Não é um muffin americano, daqueles tipo cupcakes, só que sem a parte de cima, não. É tipo um pãozinho inglês. É bem gostoso, integral. Aí eu passei uma manteiguinha e botei um pouquinho no forno pra ficar com a capinha mais crocante. É uma linguiçinha, tipo vina, hot dog. Mas ela é orgânica. Até pus aqui pra vocês verem. É aquela mesma da semana passada que eu mandei. Ela é orgânica, grass feed. Não tem nitrates, não tem nada adicionado. No fillers. Quer dizer que a carne é de animais que comem só grama, né? Não come pasto, no caso, né? Ó, grass feed. E daí aqui no fillers, quer dizer que eles não colocam, não misturam outras coisas. Enfim, é bem bacana. Ela é um pouquinho mais cara que é regular, que é normal. Mas como elas comem só de vez em quando... Desculpa, gente. Como elas comem só de vez em quando, então não tem problema. Elisa, vão as duas pra lá sentar. Desculpa, gente. Sentem ali quietinhas. Esse aqui é o English Muffin. Ó, ele é tipo um pãozinho ciabata. Assim, ele é bem gostosinho. Enfim, então esse é o pãozinho. A salsicha. Aqui tem uns tubetes de chocolate. Recheados de chocolate. Ó. São recheadinhos. E aqui é uma bananinha. Com um coraçãozinho. Esse aqui é o lanche da Elisa. E hoje ela não vai ter snack, porque eu vou buscá-la mais cedo da escola. Antes da hora do snack. Porque hoje ela vai no pediatra. É uma consulta de rotina, tá, gente? Não precisa se preocupar. Ela vai pra uma consulta de rotina no pediatra. Eu não consegui num horário depois do colégio. Então eu tive que marcar pra... Pra ir pra... Pra ir buscar ela antes. Desculpa, gente. É a Elisa que tá fazendo barulho aqui. Esse aqui é o dos meninos. Né? É a mesma coisa. A banana, tubetes. É o English muffin. Que é o pãozinho. Tipo, você abata. E as linguiçinhas. Ó. É uma linguiçinha só pra cada um. Uma linguiçinha só pra cada um cortadinha. Eu cortei pra não molhar o pãozinho. Aqui é do... Um do Nicolas e outro do Thomas. Ó. Essa é a parte de cima da do... Thomas. E essa é a parte de cima da do Nicolas. Ah, aqui no meio pra eles eu também coloquei... Um docinho. Enfim, gente. É esse pra... Terça-feira. Bom dia, gente. É... Hoje é quarta-feira. É, acho que é quarta-feira. É... Eu tô até perdida no tempo. Tá. É... Eu vou mostrar... Eu vou mostrar da Elisa primeiro, como sempre. É... Goiaba. Goiaba aqui também. Esse aqui não chega a ser cupcake. É um brownie com um buttercream por cima. De Halloween. Halloween é... Outono. É uma lancheira meio Halloween, meio outono. Ó. Tem uma pumpkin aqui. Uma abóbora. Enfim. Goiaba. O brownie com... Com esse docinho por cima. Aqui tem chiquinitos. Na verdade, não é chiquinitos. É esse... Chicken nuggets, né? É... Orgânico. É orgânico. É... Integral. Essa farinha. E... Os ingredientes são todos naturais. E blá, blá, blá. Então, é super... Super bom. Esse... Esse franguinho. Tá. Esse franguinho, né? E... Esse... Molhinho pra comer junto com o franguinho. É que é de chupi orgânico. Esse aqui. E daí, de snack, ela vai levar esse... Smooth. Squeeze, né? De banana com maçã. Tá. É... Os meninos a mesma coisa. O... Franguinho, né? Nuggets. E daí, vem o... A goiaba. Ah, eu nunca consigo pôr com uma mão só, gente. Aí, a goiaba. O... Brownie. Com esse docinho por cima. E aqui tem o molho pro... Pro nuggets. O Nicolas, mesma coisa aqui. O nuggets. A goiaba. Esse. E o molinho. É isso, gente. Esse é o lanche de hoje. Quarta-feira. Bom dia, gente. Quinta-feira. É... Ainda tem dois espacinhos aqui na lancheirinha dela. É... Vazio. Esses espacinhos, eu vou colocar ovos mexidos, tá? Eu ainda não fiz os ovos mexidos, porque, na verdade, quem vai fazer é o meu marido. Ele pediu, né? Ele falou, ah, deixa aqui os ovos mexidos, eu faço amanhã. E ele geralmente gosta de fazer... De cozinhar, de vez em quando. Mas, então, eu tô esperando ele se arrumar, que daí ele vem fazer os ovinhos mexidos pra colocar aqui, tá? Então, aqui vai ovos mexidos. Aí, eu vou tirar uma foto pra vocês e botar no fim desse vídeo, tá? Aqui é pão com cream cheese. Ó. É pão com cream cheese. Aqui é purê de maçã. Eu coloquei esse aqui pra poder não vazar. Mas é purê de maçã. Aqui é brownie. Esse brownie aqui. Esse brownie. Aqui, eu pus alguns docinhos. Desse lado aqui. Ó. Os docinhos que são, na verdade, esses docinhos aqui, ó. Tá, são aqueles, tipo aqueles gummy bears, só que são orgânicos e um pouquinho melhores, né, gente? Não quer dizer que dá pra comer pra caramba, mas é um pouquinho melhor. Então, é isso. Então, é isso. Aí, aqui vai a colherinha dela, que eu vou pôr por aqui. E daí, o snack de hoje é essa bolachinha. Orgânica, é bem gostosinha essa bolachinha. Tá, gente? Então, esse é o lanche da Elisa. Apple sauce, purê de maçã, docinho, brownie, pão com cream cheese e os avinhos mexidos. O dos meninos é quase a mesma coisa. Eles vão levar uma maçã inteira, ao invés de Apple sauce, eles levarem uma maçã. Eles vão levar uma bolachinha também. Aqui eu coloquei o mesmo pãozinho com cream cheese. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o cream cheese. Ó, tá aqui dentro, tá, gente? Cream cheese, o pãozinho integral, orgânico. E aqui, eu só coloquei uma coisinha diferente, que eu não queria pôr mais pão aqui. Aí, eu coloquei uns pretzels doce. E eles também estão levando esses docinhos de gummy berry, de gelatina. Ó, que é esse aqui. Então, aqui, daí eu pus uma coisinha diferente aqui desse lado, que é o pretzel doce. E eles também vão levar um desse. E daí, aqui embaixo, eu vou colocar os ovos mexidos deles. Ah, gente. Mesma coisa pro Thomas. Não, esse é do Nicolas. O pãozinho. O docinho. O pretzel doce. A maçã. Embaixo vai os ovos mexidos, que eu ainda não coloquei. E um desse. É isso, gente. Eu vou tirar uma fotinho daí pra vocês verem como ficou. Tá? E daí, no final do vídeo, eu coloco. Então, esse é o lanche de quinta-feira. Bom dia, gente. É sexta-feira. Tá todo mundo acordado já aqui em casa. Tá, deixa eu mostrar pra vocês, então, o que a Elisa tá levando de lancheira. Aqui é um molinho, uma maionese, ketchup, tudo orgânico. Aqui são... É tipo uns... É almôndega, mas ela é feita tipo bolinho de carne. Então, daí, pra ela comer junto com esse molinho. Maçã. Aqui é um... Tipo uma bolachinha com recheio de morango. Que eu tirei do pacote. Ela vem num pacotinho. Eu tirei do pacote e cortei em dois. Ah, esse aqui é marshmallow. Tá? Então, esse aqui é a lancheira da Elisa. O snack dela é esse aqui. É esse smoothie orgânico de maçã com manga. Tá? Então, esse é a lancheira da Elisa. Dos meninos é praticamente o mesmo. A única coisa que eu adicionei foi essas tortilhas, que eles comem mais, né? Então, eu adicionei essas tortilhas de milho. Então, é almôndega, fritinha tipo bolinho de carne. As tortilhas de milho. Aqui, ah, aqui eu pus um brownie, ao invés dessa bolachinha, né? Eu pus um brownie pra eles. Que também vem num pacotinho. Aí uns marshmallow. A maçã. E daí o molinho aqui. O mesmo molinho. Maionese e ketchup. Pra ele comer junto com as tortilhas e o bolinho de carne, né? Ali também, ó, um do Nicolas e um do Thomas. Eles não têm snack. Tá, gente? Então, tá aí o lanche de sexta-feira. Bem, gente, esse foi o vídeo da primeira semana de outubro, eu acho, né? Porque começou no dia 30 de setembro, mas já na terça já foi o primeiro de outubro. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer o upload da próxima semana, que começa o dia 7 de outubro, ainda agora. Então, essa semana aqui vai ter dois vídeos de lancheira, tá, gente? Porque na semana passada eu não postei nenhum. Mas, enfim, gente, obrigada. Não esqueça de dar um like se gostaram. Pra poder, né, ajudar o canal. Se gostaram, subscreve, por favor. Eu sempre falo subscreve, mas na verdade é inscreve. É porque eu faço uma mistura de inglês com português. E é subscribe, né? E eu faço aí um, enfim. Então, se gostou, se inscreve. Tem um monte de vídeo aqui. Vai ter esse vídeo da semana do... Essa semana eu quero ver se eu ainda posto o vídeo do aniversário da Alice, de 3 aninhos. E vai ter vídeo mais de colégio. Também quero ver se eu posto vídeo do colégio. Ah, vai ter pumpkin patch também. Vídeo de... Vídeo quando a gente for escolher nossas pumpkins. E aqui é outono, é tradição. E escolher as suas pumpkins pra poder cavar e fazer as carinhas e tudo mais. Eu gravei tudo. E eu vou mostrar pra vocês. Vai ter vídeo disso. Então, se gostou, se inscreve, por favor. E dá um like no vídeo. Beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.